Se você tem em casa um pote de vidro, pode decorá-lo de forma fácil e rápida utilizando a cola de silicone da Tecbond e um pedaço de toalha plástica, daquela que a gente coloca na mesa da cozinha. Se a sua rasgou, não jogue fora, utilize no artesanato. Olha aí, vou colar na parte central do pote, pode fazer uns detalhes em volta com a fita de cetim, utilizando também a cola de silicone. Eu vou fazer a colagem da ponta também com a cola de silicone, que gruda super bem na toalha plástica e no vidro. E agora, pra esconder ali aquela emenda e aquele borradinho que tem ali na toalha plástica, eu vou colocar esse detalhe aí com fita de cetim, essa flor. Colei a meia pérola também com a cola de silicone e agora eu vou colar no pote de vidro. Esse potinho aí eu vou utilizar para colocar pincéis de maquiagem, mas você pode utilizar como um porta-treco e guardar outros objetos também. Deixe aí o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve tem mais passo a passo com os produtos da Tecbond. Tecbond.